E aí pessoal do canal Mundo Natureza, quem não me conhece meu nome é Paulo César hoje vamos falar sobre filhotes de peru, pedi a vocês aí que vai se inscrevendo no canal deixando o like aí no vídeo, hoje mostrando para vocês aqui meus filhotes de peru comecei a criar eles aqui em outro viveiro menor, já passei para esse, já estou trocando de novo para outro viveiro maior de acordo com que eles vão crescendo esses meus aqui estão com uma faixa de 12 meses de vida, muita gente querendo saber aí qual é fêmea e qual é macho se você poder fazer a sexagem do animal vai ter 100% de garantia, mas nessas bases que a gente vai mostrar aqui não é muito garantido, mas a gente sempre identifica, como é da mesma ninhada aqui a gente identifica os machos, vão desenvolvendo mais rápido do que a fêmea, ficando maior, a cabeça maior, o corpo maior vou pegar aqui para vocês verem mais ou menos, mas não é muito certeza identificar de certeza, mas dá para ter uma ideia aí, eles são tudo na mesma ninhada observe vocês aqui, esse filhote aqui, já está bem desenvolvido, cabeça maior agora eu vou pegar aqui, um aqui ó, da mesma ninhada aqui, esse meu foi tirado em chocadeira aqui ó, significa aqui que esse animal vai ser uma fêmea menor, mesmo sendo da mesma ninhada então aqui está meus filhotes de peru, já estou mudando eles para um gaiolão maior sempre botando ração de crescimento, trocando água todos os dias, fazendo a limpeza da gaiola eu tenho 10 filhotes aqui, quando ele estiver maior, vou soltar no galheiro lá vou fazer um vídeo para vocês lá, mostrando alguns casais de peru que eu tenho lá, já adulto então galera, quem gostou desse vídeo, deixa o like aí no canal, se inscreve no canal para fortalecer o canal e até o próximo vídeo, valeu!